Manchetes Noticidade de volta com uma boa notícia. A coleta de lixo reciclável aumentou mais de 270% em Jundiaí. Uma conquista ambiental alcançada com o trabalho educativo e fiscalização. Vitor mora no Jardim Sarapiranga, em Jundiaí. Duas vezes por semana ele descarta em frente de casa o lixo reciclável. Eu já faço isso há sete anos desde que eu moro aqui. Ela coleta a parte de plástico, vidro, alumínio e papel. Em um recipiente a gente faz isso e no outro recipiente a gente coloca o lixo orgânico. Os resíduos são recolhidos por esse caminhão. Segundo o diretor de limpeza pública da prefeitura de Jundiaí, aumentou em 275% o volume da coleta de lixo reciclável na cidade. Em janeiro foram coletadas 800 toneladas e 3 mil no mês passado. A que se deve esse aumento? O primeiro fator foi lá em fevereiro quando nós fizemos o fechamento dos pontos de entrega voluntário que eram abertos e acabou virando vários lixões. Então nós fechamos e transformamos dois PEVs em ecoponto, o que fez com que a separação fosse feita de forma correta. O segundo ponto que fez melhorar e aumentar a coleta seletiva foi a campanha que nós fizemos maciça de educação ambiental. Intensificamos a fiscalização de pontos de descarte irregular. Depois de retirado das ruas, os materiais são trazidos aqui para esse galpão, onde eles passam por um processo de triagem e, em seguida, são vendidos a empresas de reciclagem da região. Hoje nós estamos comercializando cerca de 800 toneladas por mês, que vão para empresas que fazem a reciclagem e transformam esse material que volta à população. Quem não descartar o material reciclável em local adequado, poderá ter que pagar multa de 500 a 8.800 reais, conforme lei municipal. Portanto, seja consciente e ajude a preservar a natureza. Quanto mais a gente recicla, menos a gente tira da natureza. Então, é bastante importante isso para o nosso meio ambiente também.